Ah, tava eu e o Heitor pela lateral? Eu nem vi. A tensão foi tão grande. É, eu não vi se eu matei ou se o tiro teu que pegou nele. Da minigun. Para, rapaz. Toma. Toma, gente. Mas os caras fizeram uma mega construção ali na ponte. A construção, cara, assim, ela não vale mais a pena quando a gente já chega perto. Viu? A gente ali no pé da construção já ficaram desesperados saindo da construção para tentar pegar a gente. Eles querem que ela ia ontem. Sai. Vamos em Pleasant. Querem Pleasant. É, vamos em Pleasant. Tira o Meliante daí, manhã. Meliante. É Meliante. Floco. O que mais? Ah, eu acho que eu gravei. Depois eu vou ver quem derrubou aquele cara ali. Esse aqui o contou para mim ou para você. Onde vocês querem ir? As mesmas casas de sempre. Eu estou indo na Casa Azul lá. Azul e ninguém com nós. Não vi ninguém ainda, tá, gente? Vamos ficar em dupla. Tem cara, tem cara. Que eu vi. Caindo no postinho ali. Eu vou cair na Casa Azul então aqui. Bora, Felipe. Estou no telhado duplo? Ei, já pegaram arma, hein? Kissa matou o cara aqui. Kissa matou o cara. Nossa, lá na Casa Verde. Kissa na Casa Verde, achei que não tinha ninguém. Eu vou com você, Kissa. Kissa tem três... Vai, vai, estou com ele aí. Kissa, tem três caras. Não, tem dois caras na Casa Moderna, do seu lado. Moderna? Vou sair daqui então. Eu estou aqui com você. Vem para cá, olha. Vem para o lado de cá. Você não vem aqui embaixo ainda. Ele está com arma já? Você já está armado? Ele está armado. Eu estou com SMG, velho. Segura um pouquinho. Pegou tudo aí, Felipe. Vem aí, Eitor. Estou limpando. Ainda não. Vem, vem, vem. Tem um cara que passou aqui no postinho. Eu não sei para onde ele foi. Ele deve ter entrado aqui. Olha, o cara lá. Pegou a arma, Felipe. Pegou a arma? Peguei, peguei. Ele está aqui dentro. Vamos embora. Peguei três tiros nele. Peguei aqui dentro. Peguei aqui dentro. Nossa, esse cara nem caiu longe também. Vamos lá, vamos lá, Moroni. Vamos lá, Moroni. Vamos lá, Moroni. Ajuda lá. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente volta. Tem quantos aí? Acho que está de boa. Deixa eu ver. Vamos lá, Moroni. A gente sai por aqui para a cheia daqui. Olha, o cara estava com um escudão. Olha, eu estou vendo o cara que está lá na Casa Moderna. Está me deixando para cá. Qual casa? Estão com um escudão, com um sniper, com um suco gal. Feche. Autos loot. Vamos ficar daqui para lá, Moroni. A gente vai daqui para lá. Aqui pelo menos a gente está perto. Olha, estamos aqui naquela Casa Verde onde eu estava. Quantos estão? Vamos eliminar a Loba. Aí, eu? Um. Vocês estão um bichão mesmo, hein? Estou indo aí. Outros estão lá dentro ainda. Outros, sei lá, estão perdidos lá dentro. Você pegou qual deles? Que tinha um com roupa de Natal. Já era, acabou. Acabou? Você pegou os dois? É, os caras são mó perdidão. Sei lá. Esse é argentino. Estou procurando de onde estava vindo. Tem tudo a ver, né? Esse é argentino. Tem um monte de M16 aqui, se vocês não acharem nada aí, tá? Olha, eu estou com uma bosta aqui, né? Eu aceitaria essa M16 aqui. Aqui é branca. Ai, ai. Vocês foram naquela Casa de Árvore? Ele lá não. Fica junto, fica junto. Pelo menos em dupla. Eu acho que agora acabou. Ele levou um, eu levei o seu e estava ali. Eu estou pelo menos em dupla. Nem eu que se esponja. Não, eu estou comendo. M16 aqui só. Alguém que é duro, viu? Está ali dentro da casa. Tem uma aqui, pega aqui. M16 azul. Alguém vem nessa casa. Alguém vem nessa casa comigo aqui. A primeira casa aqui do lado do caminhão. Ninguém vem? Estou atrás de você. Vem. Feliz. Quem está precisando de escudo, tem um suco galpe aqui embaixo. Toma ele, Heitor. É, eu vou tomar logo. Estou levando o escudinho para a gente. Bora para a área, hein, pessoal? Aqui. Vamos embora, então. Bora, 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 Heitor. Alguém quer um rifle de assalto com mira roxo. Lá embaixo. Pô, cara. Se quiser levar ele, eu pego ele depois contigo. Eu estou sem espaço. Eu levo. Cadê? Onde tinha aí, pô? Lá embaixo, aqui na casa de madeira. Aqui, por quê? Quem que é o azul? Quem que é o rifle azul? Tira o salto. Não. O rifle de azul que ele está falando é esse que tem a ruxa aí embaixo. Bora, pessoal, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos ali para as terras anárquicas ali, ó. Vamos no sentido de terras anárquicas. Eu marquei lá, azul no mapa lá. Pode, bora lá. Calma aí, então. Bora esperar eles. Essa esposa deve dar uma pausazinha mesmo aí. Acende uma fogueira aí, fica de boa. Tomou uma maconha aí. Essa sua dança travou aqui. Bora, cara. Vocês estão de sacanagem. Nego, mete bala em vocês, velho. Ah, vocês estavam lá atrás, a gente estava esperando. Olha que gay, velho. Passar por fora aqui. Nada a gente pode ter caído uma galerinha no motel e eles tem um saizinho. Olha que tem dois baús lá e eu acho mais car. Pô, vai, tá morona e aí tu aqui na frente. Já foi em Fatal Field? Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, não. Tem escada já. Hum, já foi. Pô, mó desânimo, né? Deixa eu esperar o Kissar aqui, cara. Deixa eu voltar aqui. Vai Kissar rapidinho. Viamento? Não tem nada. Tô procurando. Tô procurando aqui. Subindo já. Não vai dar tempo. Não vai tomar dano. Tem dois baús, tinha só uma K verde. Alguém quiser? Tô vendendo bem, não. Também não. É, mas tu vai tomar dano. Oquinho. Bandagem aqui. Bandagem, cuidado com a armadilha, velho. Preto, Kissar. Ih, vamos... Vai fechar pro boss, cara lá. Eu gosto de quando fecha pra lá, hein. Alguém quer me descer aí, azul? Eu quero. Vem aqui, então. Tá mais perto de mim, hein. Ah, isso deixou... Olha como é que vem. Olha como é que vem. Uma fome. Vamos pegar, vamos pegar. Puta merda. Eu vou jogar. Eu vou aprender a jogar pra cá. Ah, mas o bicho é muito fofinho, velho. Eu já te falei, velho. Que eu não sei matar com picareta. Mas tem que usar até, tá? Tem que usar isso aí, tá? Só o Dakota que eu vi matando, velho. Tá. Tá. Ó, pode ter uma galera aqui pra esse lado. Bora, já toma pra área, bora. Bora. Já toma o caminho da área. Apenas é pelo ponto lá, no meio das árvores lá, fica de boa. A gente vai dar uma zerada nessa galera aí. Cuidado aí, Kisah. Fica no negativo, não pula pro outro lado não. Vamos atravessar a ponte, né? Vamos pela ponte aqui. Pode ter algum baú. Não, tem baú. Tem baú aqui. Ai, merda. Me bugou lá. Ai, quem precisa de escudo aí? Você, não? Não. Eu levo, que eu tô... Tem slot pra levar. Leva aí, tem slot. Escudão? Eu acho... Teve treta aqui, né? É, pode ter que ter uma galera aqui. Tu tem slot pra escudão ou escudinho? Tanto faz. Tem slot vazio. Nossa, tem 26 negos nesse buraco aí. Onde tá? Essa bola, minha. Tem munição de RPG? Tem seis escudinhos também. Caiu, 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 caiu. Senão eu libero meu slot aí. Você guarda aí. Tem não. Matheus? Senhor. Ah, tá parado aí no meio aí, filho. É, foi ver o frango. Fiquei preocupado, cara. Com você, com o celular de estar. Não, você deixa ele ver o frango, filho. Eu vou pegar esse M16 azul que tá a mão dele. Fez umas pretas aí, cara. Tá comendo o frango, Matheus? Não, eu preparei pro outro dia, poxa. Tu mora sozinho, Matheus? Não. Papai e mamãe. Ah, papai e mamãe. Beleza. É porque é o frango da dieta, entendeu? Pra ficar fish nesse... Cadê aí, tem a flare aqui agora. Ó, tem uma dozinha... Nem todo mundo vive só de pizza. Hehehe. Hehehe. Eu entro na hora de cagar, ele caga uma pizza, né? É. Ah, eu amo pizza, tá? É, vem pra cá, gente. Cadê vocês? Ó, tem uma base ali do outro lado. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui atrás de uma árvore aqui, ó. De boa. Eu proponho a gente fazer a rampa gigante aqui, viu? Porra quebrou essa merda, mano? Oi? Pra fazer rampa gigante pra quê aqui, velho? Pra fazer. Ó, os caras destruírem, a gente quer encontrar as ipam. Ipam, né, Eto? Ipam. Ipam. Eu tomou um pan, Eto? Eu vou lá no labirinto, viu? Ver se tem um baú lá. Vamos no jantão, Gil. Labyrinth. Ó, alguém tá com condição de M16 sobrando aí? Não. Ó, tem pouca gente, hein? Pera, a gente tem que jogar assim, cara. Nosso jogo tem que ser assim, é chegar até o final. A gente não pode dar mole, não. E aí, na próxima partida vamos cair em torres... Pra apresentar. Pra você jogar outro, eu vou dormir, velho. Amanhã é o trabalho, você não faz porra nenhuma amanhã. Ô, poxa, que eu chamo de vagabundo. Amanhã eu tô de boa dormindo. Todo dia tu tá de boa dormindo. Não, quinta é quinta e eu trabalho. Todo dia. Ô, Eto, eu juro que se eu soubesse que seu trabalho ia ser isso, eu não tinha ido lá votar em você, não, velho. Que é isso, cara? Tem que ajudar os inimigos. E se eu não passar no concurso... Cara, eu vou atirar com a merda. Tem um Qtão aqui. Alguém consegue levar? Pô, cara, eu tô botando tudo cheio. Eu tô levando escudão. Eu tô pegando mais de boa aqui. Saque, saque, saque. Joga o escudinho, que eu levo o escudinho e tu leva o Qtão. Pronto. Deixa eu ver se eu vejo alguém. É nós 4 contra 4. Ih, pode escrever. Ganhamos esse jogo. Acho que é só uma squad. Será? Do jeito que a gente tá meio de loot. O loot do cara vai ficar com certeza vai estar melhor. Branca, mano. Velho, olha só. Olha só. Tô com o M16 azul. Tô com o fuzil de mira. Vamos tentar ver os cara primeiro. Eles já devem estar caçando a gente. É, tipo... Olha. Vamos tentar ver os cara. Vamos tentar ver os caras. Ora, vai fechar. Esses caras tão no meio das árvores aí, velho. Saque lá agora. Ou tão no negativo. Esses caras tão no meio das árvores. Cadê, cadê. Daqui a pouco voa o tiro de sniper. Cadê as balas linhas? Vamos tentar enxergar na boa. Vamos ganhar na estratégia. Vamos fazer uma divisão aí, né, velho? Um olha pro norte, outro pro sul. Senão vai ficar... Complicado. Eu tô olhando pro sul aqui. Ah, essa skin do Kisai é maneira também. Ela toda de preto, essa mulher. Vai pra lá, vai, 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 vai. Esses malucos vão chegar de uma vez, meu irmão. Tô vendo isso. E acho que eles nem imaginam que a gente tá aqui, hein. Esse labirinto aqui, a chapa vai esquentar, hein. Nossa, essa partida terminou muito rápido. Vamos ver onde vai fechar. É mesmo, nem teve muita treta. É? Acho que a maioria dos players... Tem que ter caído em torres tortas, é. É. Pô, cara, a gente pegou uma galerinha lá no... Ó, porro de trás já não vem mais, velho. No sul aqui. Opa, no meio do mato. Bora. Bora lá, bora lá. É o tempo de fazer aquela base. Eu não faria essa base, não. Eu ficava cada um numa árvore aqui de boa. É uma boa ideia. Bora, pelo menos, ficar nesse morro aqui da frente, pessoal. Vamos ficar nessa árvore aqui, ó. Vamos ficar nessa árvore aqui, ó. Um, cada um fica numa árvore aqui perto um do outro. Vai ficar embaixo mesmo? Pois é, velho. Prefiro ficar em cima aqui. Mas essa merda vai fechar pro meio do pântano aqui, ó. Eu fico na árvore aqui de boa, eu acho os caras aqui, ó. Aqui, ó. Consigo ver todo mundo, ó. Cada um fica em uma aí, ó. A gente subdivide aqui, ó. Todo mundo. Cada um em uma aí e deixa rolar. Agora, tem que ver aí atrás aí, né. Vocês têm... Ó lá, ó lá, aqui na frente, em cima do morro. Ninguém bota a cara, viu? Um, nove, cinco? Ó, os caras tão trocando, trocando loot, ó. Tudo paradinho, trocando loot, ó. Então, então, contorna, contorna na árvore aqui, ó. Bora aqui, ó. Aqui, pela parte mais alta aqui, ó. Aqui, ó. Tô indo com o morro, hein. Tão descendo, tão descendo aqui. Beleza, calma. Você vai dar de frente pra ele. Sim. Beleza. Já viro, já viro, já viro. Já viro, já viro. Viu nada? Viu, pô? Ele tava mirando. Tirei dois de escuro. Foi. Caiu, caiu. Vai no outro, vai no outro, vai no outro. Boa. Tem outro, hein, sniper? Procurando. Pega o... Pega o... Opa! Atrás! Pula, 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 pula! Foi também. Mais um. Falta um, só. O jogo é nosso, hein. Só um, o cara tá sozinho. Agora é só não ficar procurando. É, velho, vamos esperar. A gente não tem pressa, não. G6 azul. Agora eu vou pegar ela. Matar minha vontade. Não pega o Wugie Bugie, não. Tá bugado. O que tá acontecendo? Depois que você usa ela, seu inventário parece que tá ocupado, tá ligado? Fica um espaço sem... Sem poder mexer nada nele. Aí você perde um slot no inventário. Ó, o drop vai cair ali no 285. O que vem a base é no lugar errado. Esse drop, hein. É que é. Ninguém precisa... Ó, ninguém precisa ficar junto. Vamos ver, bora pegar aquele drop lá. Pra quê? Que vai pegar drop? Tá que pé. Ah, você fala que você tá bem, né? Ó, tá todo mundo bem aí. Eu vou buscar. Vocês ficam aí. Se eu morrer... Vocês ganham o jogo. Vou buscar isso aí, cara. Hehe. Hehe. Cai lá de olho. Vou pegar agora. Ó a árvore. Vem, saiu ele aqui, ó. Puta, caiu o drop, ó lá. Que merda. Cadê o cara, velho? Ele bugou o dropper. O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Ah, não tem nada, velho. Fala, Heitor. Vem, 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 vem. Fala, Heitor. Ele me pegou com... Minigampo. Ah, não. É ele, né? É um só. Eu atingi ele. Eu atingi bastante. É, é um só mesmo. Eu tirei 56 de um e 30 e pouco de outro. Bora espalhar, bora espalhar, bora espalhar. Não, pô. Vai pra cima. Calma, Heitor. Vai deixar o cara se curar, Heitor. Ah, Heitor foi no outro drop, ó. Ele deu uma arrebentada aí. Ele tava atrás da árvore, o cara. Aham, tá atrás da árvore. Granada, ninguém quer, não? Aê, boa. Aê. Pô, que sai. Ele era meu. Pô.